Nós te queremos em nossas vidas, aleluia Quão amáveis são teus tabernáculos Minha alma desfalece pelos teus átrios Meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo O pardal encontrou uma casa e a andorinha o seu ninho Eu encontrei teus altares, Senhor, e eu e Deus meu Pois um dia contigo vale mais do que mil Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei Que eu possa lutar, eu sou tua presença pra sempre Uma coisa peça ao Senhor e receberei Todos os dias na minha vida, sua beleza me clarei Mais do que tudo eu te quero, Senhor, te buscarei Como amáveis são teus tabernáculos Minha alma desfalece pelos teus átrios Meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo O pardal encontrou uma casa e a andorinha o seu ninho Eu encontrei teus altares, Senhor, e eu e Deus meu Pois um dia contigo vale mais do que mil Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei O que eu possa lutar, o que eu possa lutar, sua presença pra sempre Uma coisa peça ao Senhor e receberei Todos os dias na minha vida, sua beleza me clarei Mais do que tudo eu te quero, Senhor, te buscarei Pois no dia da diversidade, Ele me ocultará No recondito do tabernáculo, me acolherá Me levará sobre uma rocha, minha cabeça exaltará A Ti, Senhor, cantarei com júbilo Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei Que eu possa lutar, sua presença pra sempre Uma coisa peça ao Senhor e receberei Todos os dias na minha vida, sua beleza me clarei Mais do que tudo eu te quero, mais do que tudo eu te quero, Senhor, te buscarei Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei Que eu possa lutar, sua presença pra sempre Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei Mais do que tudo eu te quero, Senhor, te buscarei Te quero mais e mais, Senhor, te amo, Senhor, te amo, Senhor, te amo, Senhor Mais do que tudo eu te buscarei Te amo, Senhor, te amo, Senhor Aleluia Te amo, Senhor, te amo, Senhor Theatre Amém Amém Amém